Em 2013, um atum de 220 quilos foi vendido por 1,8 milhões de dólares. Mas você pode comprar uma lata de atum no supermercado por menos de 5 reais. Então qual é a diferença? Para começar, não é o mesmo peixe. Atum em conserva normalmente vem do atum albacora, são pequenos, crescem rápido, são abundantes para pesca e certamente não pesam 220 quilos. Só existe um tipo de atum no mundo que é tão grande assim, o atum rabilho, também conhecido como atum blufin, e se quiser experimentá-lo, vai te custar caro. Derek Wilcox é chefe do Shoji, um restaurante japonês de Nova York. Ele foi treinado no Japão e trabalhou lá por mais de 10 anos. Restaurantes como o Shoji servem atum blufin cru, que é chamado de kuromaguro, em japonês. Adquirem um atum de várias fontes diferentes, incluindo o mercado de peixe suki-ji, no Japão. Existem muitas variedades de atum, mas o blufin é o que você provavelmente encontrará em restaurantes de sushi mais sofisticados. Um grande atum blufin adulto pode pesar cerca de 205 quilos ou mais e o preço do peixe varia, com base em diferentes fatores. De acordo com o Wilcox, o atum do Japão é melhor do que o americano durante os meses de pico do inverno, enquanto o atum de Boston é melhor durante o verão e outono. Mas é o atum que vem de Oma, no Japão, que é amplamente considerado um dos melhores do mundo. Além de seu teor superior de gordura, outro motivo pelo qual o peixe do Japão é mais caro é que, além de precisar viajar, ele passa por um processo bastante demorado antes de chegar ao seu prato. Wilcox diz que o peixe também é melhor tratado no Japão do que nos Estados Unidos, então há menos danos e cortes mais precisos. Uh, you know, we get, we get like a Boston bluefin, it goes from the fishermen to the distributor to our door. Whereas in Japan, it's going from the fishermen usually to a collective, uh, or cooperative, to the government that's running the auction, to a middle wholesaler, to a final wholesaler, to a restaurant or hotel. All high-end fish are auctioned in Japan. Fish that's more sought after, that's caught in a better place, that's handled better, that's clearly better quality, will go for a higher price, and that fisherman will get more of the money. O primeiro leilão do ano no Japão é quando vemos preços ridiculamente altos para o peixe, mas como um gesto simbólico ou um golpe publicitário. O que é, em parte, o motivo pelo qual o atum de 220 quilos foi vendido por 1,8 milhões de dólares em 2013. E o primeiro peixe de 2018 foi vendido por 323 mil dólares. E as diferentes partes de um atum Bluffin também variam drasticamente de preço. É assim que um quarto da barriga chega quando é entregue. Esta peça veio de Boston e foi pescada no dia anterior. Wilcox divide a carne com base no tipo. Ele também é o corte mais caro. Dependendo de onde ele vem e de onde o peixe foi criado, o preço do pedaço pode variar de 10 a mais de 80 dólares. O chuu toro está chegando ao lado da tuna. E não tem as estriações de gordura, mas ainda tem gordura dentro da carne. Então você tem uma mistura de gordura e gordura. E o akami, que significa literalmente gordura no japonês, é a parte mais lenta, a parte mais comum e barata do peixe, mas ainda assim a mais cara do que uma lata de atum albacora no supermercado. Quando você está assustando a qualidade da tuna, você quer saber o rádio, o akami. É um animal wilde, então você sabe se tem uma boa dieta, se tem uma boa vida, se tem uma boa vida, se tem exercício e se vive em limpa, e se pudessem ser um pouco. Então, a farm-raised tuna é geralmente force-fed sardines, e você pode realmente se sentir sardines na fat da farm-raised tuna. Mas durante décadas, o atum do fim selvagem foi pescado em excesso no Pacífico, o que estava prejudicando sua população e dificultando sua localização. No entanto, mais recentemente, controles mais rígidos sobre a pesca levaram ao ressurgimento da população, mas segundo Wilcox, ainda poderiam ser melhores. Na verdade, Wilcox evita qualquer atum do fim do Pacífico que não venha do Japão, e diz que você também deveria. Se você comer o pacífico azul, não especificamente do Japão, então você é realmente irresponsável.